e acabou por dirigir o jogo também. Depois, esta situação, que isto vai acontecendo, a violência das claques, a entrada da polícia de choque, que é tão desagradável, é tão lamentável, é tão feio, mas que há necessidade, e é pena que haja essa necessidade, as cadeiras, portanto, a serem arremessadas, como estamos a observar, portanto, uma cena muito triste, e de um lado e do outro. Não foi só, claro, do Vitória Guimarães, portanto, estamos a ver pelas cores, isto é, de facto, depois, símbolos a serem queimados, o que é muito desagradável, e todo este resultado do comportamento sociodesportivo, ou melhor, a falta de comportamento sociodesportivo por banda de quem esteve no estádio. Rebentou um petardo. Bom, por uma situação semelhante a esta, já alguém um dia morreu no estádio.